Olá, meninos e meninas! Eu sei que esse quadro é de artesanato, então eu vim aqui falar para vocês que a programação do canal, que é vídeo quase todos os dias, vai continuar assim que eu terminar toda a coleção das bonequinhas de fruta para poder postar no canal todas as quarta-feiras. Então, vocês tenham paciência que o quadro de faça você mesmo, de artesanato, para que vocês possam vender, para que vocês possam fazer como um presente para alguém ou para vender o que vocês quiserem fazer. Então, eu vou voltar com a programação do canal, assim que eu terminar toda a coleção das bonequinhas de fruta. Aí sim, vai voltar a programação normal do canal. Desculpem, por eu não estar colocando vídeo todos os dias, porque eu estou fazendo esse artesanato, né? E aí fica um pouco difícil, então eu peço a vocês paciência e que continue a assistir os meus vídeos, a compartilhar, por favor, compartilhe e também clique em gostei, se puder. Isso vai me ajudar muito. Olá, meninos e meninas! Hoje eu vou mostrar para vocês, porque eu estou com problema com esse celular meu, que às vezes ele fica verde, e eu estou gravando com ele ainda, porque de vez em quando ele fica bom, mas o vídeo fica verde. Então, aí, eu comprei outro, mas da mesma marca, Galaxy A54 5G. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que ele é. Ele ainda não está ligado, porque eu não tenho... Ele não vem com marca, quer dizer, não vem com tomada. Ó, tá? Aí, se vocês quiserem saber o preço direitinho, é só vocês deixarem aí no comentário que eu falo. Tá? E foi comprado aqui na Suíça, tá? Foi comprado aqui na Suíça, esse celular aqui. Que só vem com o cabo. Ó, quer ver? Só vem com esse cabo aqui. Que não tem onde conectar, não tem onde como carregar. Então, só vem esse cabo aqui e a chavinha dele, para colocar o chip dentro. Tá? Essa marca aqui. E eu já deixei no short também, fazendo um box dele, para vocês, tá? E aí E aí E aí E aí E aí